Hoje nóis te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, nóis vai te explicar na prática Meninas traz currículo, João te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Desce e rebola, sua gostosa quer me amar 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 E a loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balançando potes A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balançando potes Oh, 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 oh Desce na pica, vai na pica, amor Tu vem por cima, desliza, por favor Hoje nóis te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, nóis vai te explicar na prática Meninas traz currículo, João te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Desce e rebola, sua gostosa quer me amar 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 E a loirinha desce, a morena soca A ruivinha mexe, 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 balançando o posto E a loirinha desce, a morena soca A ruivinha mexe, 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 balançando o posto Oh, 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 oh Desce na pica, vai na pica, amor Oh, oh, oh Tu vem por cima, desliza, por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh